E aí pessoal, meus amigos e minhas amigas, beleza? Então nós estamos em mais uma gameplay de Final Fantasy X Nós estamos aqui nessa estrada aqui, que pelo jeito leva a Josie E eu vou dar uma olhadinha aqui no que tem nas redondezas, por que não? E é isso aí gente, se vocês curtem o canal, compartilhem, se inscrevam Passem para os amigos, é muito importante que vocês façam a parte de vocês, eu estou fazendo a minha, vou sendo aqui vídeos de jogos Ahn Os maestres de Yevon, fearam uma parceria e os acusaram de rebelião Então o Senhor Mehen, passei por essa carreira, para enfrentar suas regras e refutá-las Ele acusou em ganar a confiança dos maestres, e sua legião se tornou um armamento de Yevon Isso aí, o resto é história, ô Josie, não está me empurrando Vamos lá então Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Não tem mais materiais, não. Oh, foda-se! Eu te disse, o Sr. Oren é o melhor! Hmph, eu poderia ter feito isso. Ok. Vamos lá. Vamos lá, então. É, vai ser a Estrada Honga. Ok, vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar o Arron aqui. Ok, vamos então. Uh, meu Deus, mais história. Isso aí. Uh, não. Isso aí. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ah, uma escritura... Uma escritura. Aqui não tem... Ah, aqui tem uma outra. Icebrand, ok. Tem um campo ali, com certeza, mas eu não tenho acesso. Hum, Chocobos. Chocobos? Chocobos? Obrigado. Nós vamos ter cuidado. Boa. Nós devemos voltar às nossas rodadas. Adeus. Parabéns. As nossas orações estão com você. Chocobos é um ser que aparece em tudo o Final Fantasy. Meu, é incrível. Um grande fiend. Hum. Vamos pegar ele. Por que? É a coisa correta para fazer. É a coisa correta para fazer. É, eu acho que sim. É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí. Oh... Ai... Vamos lá. Oxi Mais um diálogo Vamos ver os quais são mais fortes Minhas aeons ou o seu Um um-on-one Não até a morte, claro O que você diz? Vamos ver Vamos lá Uh Falou de invocadores Interessante Show me how strong Eu consigo Eu consigo Eu consigo We can do it Eita Eita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E a luz É Tá difícil Quem sabe mais pra frente Eu vou até aqui pra dar um cacete nela Mas tudo bem Você precisa de mais treinamento Mas você fez bem Você prometeu Com mais treinamento Você poderia derrotar Obrigada Mas eu acho que você pode derrotar Eu não Não posso Ou eu deveria dizer Eu não consegui Você quer dizer Parabéns, Yuna Vamos encontrar novamente Hum Estéreo Será que ela Mordiu A fantasma Não sei Separado Vamos lá Eu tenho Eu tenho Levi Eu tenho Elemental Vou ter que Lembremos 城 Cinco Potosso Atrav constellation Proteição De repente Pode Em Ali Que Que Beleza Essa estrada é grande pelo jeito É, é bem grande O que é a dizer? Vamos ver. Hum. Ahá. Uhu. é mais um limite eita é o droga morreu vai ficar brincando vai vai ficar brincando e o viado ah e eu vou pegar um aqui Beleza! E aí E aí que droga São todas as minhas Fenix Downs legal Esse bicho é um Burucutu Um Burucutu Um Burucutu Um Burucutu Não, sou Batman Um Burucutu 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 Oh Ah Ah! Foi! Ótimo! Ah! Faz invocação já? Tá! Ah! Ah! Que burro! Levando uma costa para os bichinhos fracos, meu Deus do céu! Ah! 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 Deixa eu seguir aqui, vamos ver! Tchau! 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 Eita! Tchau! 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 Isso aí! Olha lá a Dione dos Santos! Tchau! Pff... Ai... Tchau! 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 Ah, beleza. Tenho que ser analógico, meu Deus do céu. Estou sendo analógico. Legal, mas tudo bem. A hora de trocar. Ai. Tchau. Vou começar a jogar pensando contra esses bichos. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok. Isso. Tem que ir na tática, mano. Tem que ser na malevolência. Isso, meu querido. Não é tão difícil quando você usa a cabeça, né, meu querido? Uma katana? Dizinho como esse sada é longa, né? Vamos pra cada um certinho, ó. Ó, droga. Ó, droga. Ó, droga. Ó, droga. Ó, droga. Lá, droga. Ó. É, não. É, não. É, não. É, não. Ó. É, ó. É, é isso. Beleza Ok Tem que deixar mais a Yuna aqui, então Vamos ver que mais pra frente evolui um pouco ela Que é... As invocações dependem muito dela Beleza Rapaz São muito chatos, cara Dinheiro, beleza Acho que eu vou me lascar porque esqueci de recuperar Ai O que eu falei O que eu falei Tchau Excelente Excelente Aqui no começo ele é meio... meio não muito fraco Mas depois, cara Depois que ele pegar as manhas Nossa senhora O negócio vai... Fui Ei, eu sou um guardião agora Então veja Ei Ei Deixa eu ajudar Vou tirar a Dayana do Santos e ir lá fazer alguma coisa. Eita, ataque errado, gastei os últimos 5 de MP, ô bicho burro mesmo. Vamos lá, vamos lá. Tentar recuperar aqui, vou fazer isso com habilidade. Opa, Izuna, será que alguém está zoado aqui? Não, não, não está não. Ah. Ah, deixa eu fazer o que tem que fazer aqui. Ok, bora. Vamos lá. Vamos lá. Ah. 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 Mesmo que o Yevon nos rejeitou, nós ainda acreditamos em você, isso nunca vai mudar. Obrigado, Sr. Luzu, Sr. Gata, mas, você sabe, não é tão tarde para você voltar a Bethsaida e... Nós deveríamos ir, Sr. Vou fazer uma coisinha aqui, melhorar essas habilidades é que... Eu acho que daqui a pouco nós vamos pegar. Bem, eu vou fazer aqui a rede de espera com vocês, porque eu quero muito que vocês vejam como funciona. Usar, ó... Precisa de habilidade, Focus. Giram, aí... Deixa eu mover aqui... Primeiro... ... 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 tudo que malha é mais chato de fazer porque ele vai para tudo que é lado ó e faz o seguinte eu vou primeiro para o lado e aí o 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 que é isso? 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 Isso aí... Ah, bem, eu não tenho sido um summoner por muito tempo eu mesma, mas ainda, eu tenho que dar-lhe cada vez que eu falo, as pessoas estão dependendo de mim, dependendo de nós, sim, sim, você está certo, minha senhora, absolutamente certo. Muito obrigado, senhora. Agora, eu sinto que tenho a coragem. Hum, um baú, é o baú do Raul, não, que horrível. Cara, essa é longa. Luz, eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Go ahead. Yap! Ha! Farewell. Um lojinha com o... sei. Nós estamos aqui. Mas isso não é nosso quarto. Oferei. É isso qualquer problema? Eles, eles não creem em Yevon e em Luca, eles... Eles sozfram a Yuna. Onde as suas guardias? Oh. Opa. Senhor Orin está apenas preocupado com sua vida. Eu não estou um pouco cansado. Bem, eu estou. É, vem assim, toma, chupa, toma, trouxa, onde está os guardiões? É, vamos comprar alguma coisa aqui, vamos comprar armas, vamos comprar armas, vamos comprar armas, ok, vamos comprar itens, é isso que eu preciso, vamos comprar fenix down, mas 11, potion, mas, então é isso aí, gente, fazer o seguinte, nós vamos parar por aqui, nós vamos gravar e nós vamos para a gameplay, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam os vídeos, muito obrigado aí, é, caso vocês tenham interesse, hum, temos básicos, caso vocês tenham interesse aí, de acompanhar, se inscrevam no canal, então, a todos, até a próxima e tchau!